Então vamos lá, vamos testar isso aqui, antes deixa eu só mudar uma coisinha aqui, a cor de fundo, o background color eu vou colocar ele nessa 1, 2, 1, vamos aqui verificar a nossa cor de fundo, tá jóia? Nessa cor vai ficar um pouco mais escuro para as letras aparecerem, senão não vai dar para ver o que nós fizemos ali, então vou deixar ele assim, com essa cor aqui de fonte e a fonte em si eu vou deixar ela da seguinte forma, aliás o background color não vai poder ficar tão escuro, ele não vai aparecer ali muito bem, vamos colocar ele aqui com essa cor do menu fonte, é isso mesmo, e a cor da letra sim, aí ele fica claro quando a letra fica escura, pronto, aí vai dar para ter um contraste melhor ali, Vamos testar isso aí, se você não tem o telefone para testar direto nele, testa nos AVDs aqui, como já foi mostrado em módulos anteriores aí, no módulo anterior eu falo bastante sobre isso, explico aí o passo a passo, então se você já não sabe pelo menos o básico, não inicie por esse, inicie pelo módulo anterior, que é o módulo 1, assim que ele carregar eu já retomo aqui Então nós vamos lá, eu estava analisando ali, na documentação, por que ele estava apontando o erro no meu projeto, nessa linha aqui, no assemble É um vacilo aqui, bobo meu, que eu coloquei aqui igual, e são dois pontos, então aqui CLRNMSpace é um parâmetro, ele pede o nome do projeto e a pasta onde estão ou onde vão ficar as páginas E o assemble, ele sempre vai apontar para o nome do projeto, estava tudo correto, eu tinha preenchido os registros como pedido, porém, o assemble aqui estava com igual, de costume aqui de inserir os parâmetros com igual Então eu tinha inserido dessa forma, já troquei para os dois pontos, lá nos fontes que eu vou mandar para vocês também, obviamente já vão estar corrigidos E mais uma coisa, aqui dentro da área de navegação, na minha navigation page, que vai ser o nosso menu, depois a gente vai começar a trabalhar nele, eu vou falar um pouco mais Eu só quero que a página que ele carregue por padrão seja de usuário, então aqui estava main, né, vamos trocar aí para user page, eu já vou deixar o arquivo também dessa forma aí E a master page carrega por padrão a minha menu page, só antes da gente rodar isso aqui, façam o seguinte, aqui na nossa menu page, eu tinha inserido um background color, né, para que dê para visualizar Eu vou fazer a mesma coisa na minha página de usuário, então aqui em user page, eu vou colocar, ah não, eu já tinha inserido, ó Então tem os dois aqui, está corretamente, né, só que aqui ele está com o menu font color dentro da minha, da meu menu E aqui em usuário ele está somente com o font color, ok Eu vou colocar os dois aqui, com o menu font color, só para a gente poder então, é, visualizar esse texto ali melhor, depois eu vou mexer um pouquinho na fonte aqui Vou pedir para ele rodar, assim que ele carregar aqui eu já retomo Então ele abriu aqui, ó, só que ele não está mostrando legal, né, os textos, os textos não vai poder ser menu font color Vai ter que ser somente font color mesmo, porque a cor do menu é a mesma que está no fundo da página Então deixa eu só trocar aqui, ó, para font color, para a gente poder verificar cada uma delas, vou rodar novamente Então lá, eu não estava gostando da combinação de cores, então eu fiz uma mudança aqui, vou mostrar para vocês O nosso dicionário vai ficar dessa forma aqui, eu alterei aqui o main color para 1b2b32, né, próximo àquelas cores que a gente já tinha mesmo E o font color também, então coloquem aqui, ó, aproximado a isso, ou põem, podem inserir também, parar o vídeo aí, modificar, né, e testar essas cores Vamos primeiro rodar uma vez, depois vocês testem, caso queiram modificar Uma coisa aqui, dentro da menu page, user page, ele tinha aqui, ó, esse stack layout Eu vou pedir para vocês removerem esse stack layout e esse content, para que ele fique bem no meio mesmo E a linha aqui, ó, vertical options e horizontal options, no meio, a mesma coisa que eu tinha feito, eu vou fazer no user page A página do menu, vamos aplicar no fundo, menu color e menu font color A página de usuário, somente background color e font color É o que eu estou usando dessa forma, vocês podem trabalhar da forma que vocês quiserem Uma vez que eu já mostrei como puxar as cores que foram aqui pré-estipuladas Então é utilizando sempre o static resource, né, então deixem dessa forma aqui Sem aqueles stack layouts que estavam aqui, né, que vai funcionar, beleza Como que cheguei no meu resultado aqui, ó, até então eu vou ter para texto, então Uma cor, é, clara, né, só da página do menu que vai ser diferente Então a cor ali está branca, de acordo com essas estipulações nossas aqui Então para texto ficou essa cor aqui, né, essa cor mais escura eu não utilizei Eu vou utilizar no background do menu, deixa ele carregar aqui, ó Acho que eu fechei o meu visor Vou abrir aqui novamente, só para a gente poder ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu desbloquear ele aqui Ok, ó, então ficou assim, ó A página aqui que ele vai abrir, na verdade, de usuários, né, que foi a página inicial Ele está com o texto, na verdade, dela cor preta e no menu ele está com a cor clara Deixa eu voltar aqui porque ele está abrindo alguma coisa ali Então ok, cliquei aqui no menu, ó, pronto, ele vem para a página do menu Esta é a página do menu com cor clara e um background um pouco mais escuro do que tem esse inicial Nós vamos mudar na próxima aula esse background aqui da nossa barra de navegação, né, do nosso menu principal E aí